É minha nova Lamborghini Nossa, que legal Não, Júlia, não, não, não Júlia, Júlia, volta aqui Júlia E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Noli, aí, sejam bem-vindos Para mais um vídeo E seguinte, pessoal, hoje eu tô aqui Do lado da casa da minha amiga Cês já sabem quem é? Comenta aqui Embaixo, se inscreve no canal e deixa Um like antes de eu falar O que eu vou fazer pra vocês nesse vídeo, tá bom? Porque, cês sabem quem é essa pessoa que eu tô Aqui na casa aqui, ó, essa é a casa Da ItBin, porque hoje eu vim fazer Uma trollagem com ela, a Júlia sempre Falou assim, não, olha, cê sempre vem aqui a pé E não sei o que, cê não tem um carro E aí eu fui, ó, e comprei esse Carrinho aqui E aí eu comprei esse carrinho, pessoal E eu quero mostrar pra ela Só que antes, só que antes Eu não vou mostrar, tipo assim De primeira, né, eu vou primeiro, ó Vou entrar no carro aqui, olha só como é bonito, pessoal A vista daqui, ó, eu vou até andar aqui assim, ó E tem que andar com cuidado Porque ele faz muito barulho Esse motor dele é muito forte, pessoal Isso aqui é uma Lamborghini anos Anos 3000, nem chegou Anos 3000 e eu já tenho uma Lamborghini Dessa, ó, amarelona, bem bonita Eu vou estacionar aqui Atrás, aqui Atrás, mas antes, antes, antes E agora eu vou lá na casa da Júlia, ó, mais antes Pessoal, eita, sai, eu tô preso na minha Lamborghini Antes de eu entrar na casa da Júlia Eu vou mandar um salve pra Emanuele Novaes, que me pediu lá no Instagram Eu tô olhando aqui agora no meu celular Então se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo É só Você me seguir lá no Instagram, tá bom? E falar que quer um salve E então, eu vou chegar aqui agora Eu vou falar com a Júlia Julinha Ah, meu Deus O que que é isso? Oi, Julinha O que que você tá plantando aí, Noila? Tudo bom? Hum, entra aí, vai Ah, hoje eu vim aqui pra gente brincar Porque... Ih, aí, eu tô tão cansado Porque eu tô com as pernas doendo Brincar? É, porque eu tô com as pernas doendo Eu tô com preguiça Ah, sério? Tô com preguiça, vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Já tá me expulsando Meus amiguinhos? Ah, eu vou mesmo, hein Vou falar Ê, Natan A Júlia não quer brincar comigo Você pode brincar Vai que eu tô cansada Tchau Tchau, hein Que isso Até parece que eu vou embora Eu cheguei aqui agora, né, meu? E aí, como é que você tá? Eu tô zoando, né? Tocha mesmo E aí, como é que você tá, hein? Que eu cheguei aqui já Tá cedo aqui O que que a gente vai brincar hoje? Eu quero me dar comida A gente pode brincar de... De cozinheiro Eu vou sentar aqui Jogo da velha Não, jogo da velha Eu vou brincar de cozinha, ó Se... Já sei, vamos jogar dama Dama? O que que é? Ai, me tirou da cadeira Ai, eu não sei jogar dama Não, vamos jogar dama É tipo xadrez Ah, tu sabe... Tu não sabe jogar dama E tu sabe jogar xadrez Ah, é porque xadrez é melhor Então vamos jogar xadrez Como se fosse dama Tá, isso aqui é a rainha E essa aqui é a Júlia Que é a torre E aí eu pego e... Ganhei Júlia Tu quebrou meu xadrez Não quebro não Pera, tu quebrou minha dama É, é porque dama é ruim Mas Júlia, 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 Júlia Me dá alguma coisa pra eu comer Por favor, eu tô com fome Por favorzinho Me dá coisa pra eu comer Não, ela vai ser chegando Bom dia Ó, o que que tem pra comer Uma dama Ai, essa dispensa da casa da Júlia Tá muito boa, hein Hum, que delícia Aham Ai, se eu chegando Bom dia não É, final do mês, né É complicado Ah, é E aí, Julinha Deixa eu te mostrar Olha só Você não vai acreditar O quê? Eu ia guardar segredo Uma bicicleta É o que que você imaginou que fosse? Sei lá, um avião Ah, não Pera aí Aí você subiu demais o nível Mas olha Helicóptero Ah, pera aí Ah, abaixa só mais um pouquinho o nível Só mais um pouquinho Ah, não sei Um caminhão Não, pera aí também É quase um caminhão Um ônibus Não, não é um ônibus ainda Uma moto Não, aí você desceu demais Sobe mais um pouco Ah, um carrinho de golfe Não, não Não, não Um cá Fala aí Sem seu íon Um carrinho de rolimã Não, um carrinho de rolimã A Julia não tá adivinhando Ó, tem o carrinho de golfe Tem o carrinho de rolimã E tem o cá Mário É, é amarelo também Ó, é uma dica É amarelo Mas não é um camaro Já sei O quê? Um caminhão Eu falei caminhão já, Noila Caramba Pessoal, comenta aí Pra Julia saber o que que é Porque ela não tá adivinhando Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar O quê? Olha aqui, vem cá Fecha os olhos Fecha os olhos Tá Ah, não Pera aí Como é que eu vou fechar os olhos No Minecraft? É, anda de cabeça pra baixo aí Tá bom Vai, 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 vai Não olha, não olha Não olha Pera aí Não continua não olhando Que eu vou ter que limpar a área aqui Pra ficar bonitinho E aí pega Já olhou? Olhei Não, não vou olhar Não, olha só Tira a grama Eita Pronto Ai Eita, Noila Solta Sai Pera aí Olha Tcharam É minha nova Lamborghini Nossa, que legal Tchau Júlia Não, não, não Júlia Júlia, volta aqui Júlia Júlia Pessoal É, pessoal Acho que agora eu fiquei sem carro, hein Fui mostrar pra Júlia Ela demorou pra adivinhar Ainda fiquei sem carro Mas Em compensação Eu vou Pegar a casa dela E vou morar aqui Já que ela pegou meu carro, né Então já Entendeu, Júlia? Olha, você não vai acreditar Ah, não O que que foi? Eu 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 perdi teu carro Você perdeu meu carro? Perdi Como você perde um carro, Júlia? O tamanho daquele carro Eu perdi Sabe quanto custou aquele carro? Você tem noção? Eu não sei A gente vai atrás do carro agora Não, a gente tem que ir atrás Não, mas eu não sei onde ele tá Não, não, não A gente tem que ir atrás agora Porque senão Minha mamãe vai brigar comigo Falar assim Já perdeu o carro, Nô Foi sua mãe que deu? Não, eu comprei Mas ela não gosta que perca as coisas, né Eita, você perdeu mesmo Porque você veio pra cá e Tu vê? Sumiu Tô vendo, hein Tô vendo Mas peraí, peraí, peraí Ê, Júlia Você perdeu mesmo? Perdi Eu não tô acreditando nisso não, hein Pessoal Que eu vim chamar a Júlia pra dar Hã? Você me enganou Eu vou entrar Não Ah, agora eu vou ficar com a casa dela É oficial, pessoal Agora não tem como Ela falou que tinha perdido meu carro O carro tá andando sozinho É porque ele é comandado por voz, ó Ok, carrinho Peraí Entra aí, entra aí Vamos dar um rolê aí Vai E aí, pra onde você quer ir? Eu tô trabalhando de Uber agora? Eu quero ir no supermercado Onde é que tem o supermercado? Você viu como a geladeira tá vazia Ah, é verdade, né Só que não tem porta-mala não Pra trazer comida, viu? Nossa, esses carros aí não tem porta-mala? É, essa tecnologia Ela só faz motor, só, forte A gente traz essa cola no carro Vou provar aqui, tudo bom? No colo Ah, então tá Só se for, não sei o que aqui Não dá não, ó Ah, não Tu consegue? Carrega umas 5 Eu carrego umas 2 E já era É, tá bom Só que tem que ter cuidado Pra não apertar no acelerador Porque esse carro aqui é forte E se cair uma laranja no acelerador Olha o que acontece, ó O quê? Nossa Ele errou Não 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 Epa, epa, epa Eu acho que deu problema Ah, não Ah, não Ah, não Rapaz Eita Quem é que vai pagar o conselho do meu carro agora? Achei que tá tremendo ele Não, calma aí O conselho do teu carro O conselho da minha casa Não quebrou nada? Ah, mas e daí? Como é que você vai tirar ele daí agora? Ah, vai ter que arrancar a parede Vou ligar pro pedreiro bom que eu conheço Ah, vai arrancar a parede Vai arrancar a parede Não vai ter solução Vou ter que arrancar Você não tem uma picareta pra me arranjar aí, não? Eu faço a obra aqui, eu sou bando Tá me zoando, né? Depois eu coloco tudo no lugar Ah, era só fazer isso Tá bom Não, não Não Meu carro Onde é que foi parar? Ah, é que susto, meu Cadê? Onde é que foi parar? Fiquei lá Ah, não Ah, não Meu carro Aqui, achei Tá aqui, ó Ufa Deixa eu ver se tá intacto Ó, tá intacto ainda, hein Ó aqui Nossa, ufa Pelo menos ele tá bom ainda Pelo menos o carro ainda tá bom, né? Porque se não, se não tivesse ia ser problema, né? Não Pelo menos a minha casa ainda tá boa A sua casa tá ótima Nós vamos fazer assim agora, então A gente vai lá no mercado comprar comida E aí a gente estaciona o carro E vão assistir filme Que tal? Pode ser Fechou Então, então é Entra aí, porque agora a gente vai andar de carro Aqui no Maniclete E vai, peraí, primeiro aqui Uh, vamos comprar comidinha E pessoal, clica nesse vídeo que tá passando aí do lado E já vai assistir Ah, na minha casa Que não era minha casa E aí pra ir pro outro lado E aí pra cá Opa E passa no canal da Julinha Que tá aí na minha box No YouTube, tá bom? Uh, uh Uh, uh E aí E aí E aí E aí E aí